e salve rapaziada tranquilaço com você tá fazendo mais um vídeo sensual aqui no nosso queridíssimo canal galinha hoje é o seguinte meus amigos estou aqui dentro do all star story defense porque no vídeo de hoje rapaziada e eu vim aí cara simplesmente tá aí utilizando o nosso incrível cura pica seis estrelas lá dentro do gato limão de rapaziada sim cara eu irei tá testando hoje aí o personagem lá dentro do gato limão de e vamos ver cara quantos segundos a gente vai conseguir o ti conseguir fazer utilizando aí o personagem beleza então já peço para você ficar até o final desse vídeo e você vê comigo né cara quantos segundos a gente vai conseguir fazer aí o personagem com um novo personagem beleza só que antes rapaziada já peça aí né cara o seu like nesse vídeo se você também é novo se inscreva ativa o sininho compartilhe com os amigos também porque conteúdo todos os dias live vídeo churro então não perca tempo já se inscreva ativa o sininho e já deixa o like zoe para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis beleza então bora lá rapaziada cara é o seguinte galerinha eu vou estar aqui pessoal evoluindo aqui o personagem tá lembrando agora um negocinho muito importante rapaziada que muitas pessoas não estão sabendo tá que é o seguinte pessoal é você consegue evoluir o personagem aqui no primeiro mundo tá rapaziada só que se você perceber aqui galerinha você não precisa do personagem né que é o personagem dele cinco estrelas né que é de trade para você fazer o evoluir dele tá pessoal muitas pessoas é não perceberam esse bugzinho tá pessoal até porque no segundo mundo rapaziada você precisa desse personagem aqui ó que a versão dele cinco estrelas aqui ó de três tá pessoal no segundo mundo precisa dele só que aqui rapaziada no primeiro mundo quando você foi evoluir ele você não precisa ainda nesse personagem para poder fazer fazer ele beleza então mudada nem pegou aqui nele né rapaziada e eu vou colocar ele leve o máximo junto com vocês beleza ó vou mudar aqui o upgrade são aqui nele né cara ó vamos ver aqui ó bonitão de mais é aí rapaziada bonitão aqui né cara o cura pica beleza se eu não me engano acho que ele tem blézinha para eles chover a noite não tem blézinha tá então vamos lá vamos equipar aqui o personagem no ombro negarinha e vamos colocar agora no máximo né te colocar aqui exp né porque o que não falta é exp então já vamos colocar ele aqui já ó no upgrade máxima aqui e gg demais rapaziada cara eu farmei bastante bastante XP aí né por causa do do torneio mas tem que formar mais rapaziada porque tá acabando aqui já ó então vamos lá ó belezeira já coloquei aqui já ó os XP aqui e vamos colocar aqui já para poder confirmar e GG rapaziada prontinho aí eu coloquei leve o máximo ele foi aí para 20k aí de da mês né rapaziada ó GG beleza e agora negarinho ó ó se ele tem aqui 20k né de da mês de 6 ospa e 50 de range agora bora aí tá atenção no personagem vamos ver até onde a gente vai chegar agora dois mil anos depois a beleza pessoal já tô aqui na galto ele tá eu vou colocar normal mesmo né pessoal até porque eu não sou tão doido de colocar no extreme então vamos lá fazer daqui o comecinho padrão de sempre né cara vamos colocar aqui o slow beleza ó assim que deu o valorzinho do dinheiro lá vamos colocar aqui já o slow já vamos par aqui já né e vou colocar eu vou colocar quatro aqui ó tá aqui rapaziada vou colocar quatro slow aqui eu vou colocar outro aqui assim ó tá beleza já vou o país daqui no máximo e vou colocar outro mas nessa nessa posição aqui ó tá beleza rapaziada vou colocar só quatro aqui só GG aí a princesa palha eu vou colocá-la mais ou menos nessa posição aqui ó das upgrades em aqui só né pessoal beleza GG e agora aqui ganha eu vou começar a colocar o nosso incrível gojo eu vou dar um colocar o gojo aqui ó só para me dar um testão ali e beleza eu vou colocar aqui galinha o cura pica aqui ó nessa posição aqui e vou para ele no máximo tá pessoal aqui não tem problema porque ela vai sobrar dinheiro ainda até para colocar o banco tá pessoal que vai ser aqui o que isso que né que vai ser o nosso banco beleza vou colocar ele aqui já ó tá nice e aí galinha eu já vou dar o botão aqui nele tá eu vou aproveitar aqui para dar o banco e já vou colocar o outro aqui também já rapaziada beleza tá aí tem que ficar esperto aqui agora galinha ó tá deixa eu já vim aqui ó utilizar aqui a pala beleza e aí rapaziada já vamos continuar dando boa visão aqui ó beleza aqui ele vai conseguir segurar tranquilo tá só que claro tem que dar uma visão aqui ó para ele poder conseguir de outra esses bichinhos aqui beleza eu não vou ativar o 3x ainda porque eu vou esperar limpar ali para depois eu pegar e ativar o 3x beleza apesar que ele tá conseguindo tocar de boa tá rapaziada e as ativa dele galinha tem algo bem legal tá que é o seguinte é ativa dele basicamente tem uma que faz ele aumentar o da media grande rapaziada então isso é muito muito bom tá e ajuda demais aqui a gente né rapaziada então ó eu vou focar bastante aqui em poder da tsa eu gostei da tsa aqui também a fazer até poder ajudar mais né cara para poder eu conseguir limpar aqui beleza e também pessoal ele tem uma habilidade que ele consegue dar vida pra base tá bom eu não sei se eu não sei se é é a cada a cada a cada tempo né que voltar eu consigo utilizar mas eu consigo tá pessoal utilizar essa habilidade que é de dar vida pra base beleza inclusive eu vou tá utilizando essa ativa só que eu não vou usar agora tá eu vou esperar um pouquinho aqui pra poder pegar e tá utilizando não consegui limpar ali agora só esperar aqui ó tem que ficar esperto aqui com o buff rapaziada o banco que é o crucial tá galinha então sempre que é muito importante fique segurar aqui ó pra dar uma visão aqui beleza então lá ó aqui a gente vai pegando a volta no godo aqui só para o precaução mesmo tá pessoal porque vai que os bichinhos passa aqui né cara e aí vocês já viram né rapaziada apesar que estão com pouca vou pouca vida ali já só pegando aqui ó pra vender colocando outra aqui já tá beleza bonitinha já vou usar aqui também tá beleza rapaziada tá eu o que que eu vou fazer aqui agora garinha eu vou pegar né cara vou ativar aqui ó já para ele poder dar uma visão ali ó tá dei o buff tá vou pegar outro godo aqui deixa eu usar o godo aqui rapaziada tá beleza eu usei o godo aqui tá na cinzeira e aí eu vou usar a ativa dele rapaziada que essa daqui ó que ele dá aí né a vida pra base tá lá ó tá prontinho utilizei aqui a fazer não tem problema se ele bater ali ó ele bateu ficou com vida aqui também tá então por isso que é bom rapaziada é essa ativa dele tá tá vendo vocês podem perceber ela é carregável tá então é na cinzeira né pessoal tem que usar o máximo do personagem tá e aqui galerinha agora qual que vai ser o princípio aqui aqui eu dei umas né de umas capengada porque o certo era ter colocado os personagens aqui para dar até esse né rapaziada né porque senão eu não ia nem passar beleza então vamos lá ó o que que eu vou fazer aqui galerinha eu vou pegar e vou deixar o buff o buff automático tá então vamos lá vamos continuar colocando os godo aqui ó vou colocar ele mais no no centro até porque ele pega o mapa tudo então vai ser bem melhor tá eu vou continuar colocando ele daqui ó e aí só colocar o buff em automático tá pessoal eu acho melhor colocar automático tá porque evita você ficar toda hora vindo aqui dando tss manual então vamos lá rapaziada beleza vamos tentar fazer o máximo máximo de ponta aqui né de segundos e beleza ó agora só não tem esse zinho aqui pessoal ó tá beleza beleza cara tem que ser bem complexo aqui negarinho assim que acabar o primeiro você já vai clica no automático e assim vai ó tá beleza lá ó clicou ali ó ó clicou no automático tem que ter paciência né rapaziada porque tem que ser num x né para depois você ligar o 3x beleza lá e aqui vai com calma assim né sem estresse lá bom acabou um já vim aqui no outro já clica de novo para dar automático e vamos lá rapaziada a minha intenção é fazer o máximo de segundo possíveis aqui né cara nessa partida e tentar fazer aí no máximo uns 10 segundos né pessoal já utilizei uma ativa dele né cara que foi o rolê aí para poder dar vida para base mas não tem ainda tem mais duas ativas né cara que é simplesmente uma aí que ele limpa o mapa todo né pessoal só que é dentro da sua range né cara só aqui lembrando né os personagens tem que tá só com 10 hp né pessoal 10 por cento de hp para poder funcionar ativa tá bom então vamos lá galerinha ó vamos dar mais tem mais dois testes zinho ali para te colocar aqui no automático mais um aqui e agora o último aqui ó que já tá tudo automático aqui já ó volta só esse daqui só e aí gg beleza acabou ali ó já apertou aqui já ó prontinho rapaziada beleza vou colocar aqui no 3x rapaziada e vamo que vamo aí arrepiar aqui para ser mais rápido Beleza pessoal ó terminei aqui já ó com o outro aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí beleza pessoal ó terminei aqui aqui já conseguiram aí conseguir derrotar o bichinho aí ó tem 600 aqui né pessoal poderia ser mais mais beleza tá vamos esperar sair aqui os deus de céu negarinha a gente vai ligar o 3x aqui depois que usar a princesa pala e aí vamos por 3x beleza eu só coloco no x né cara só quando passar aqui os de célula tá vendo saiu um saiu dois só utilizar aqui agora e aí vamos por 3x beleza rapaziada como o teste já tá automático né cara ó tá vendo lá o tomate que zinho já ali o que que eu vou fazer aqui já fazer já vou pegar e já vou começar a dar banho na galinha porque como tá no 3x né cara mesmo que tem o ts ali os bichinhos vai vim correndo tá então por isso que é importante já pegar aqui ó e ficar dando tessizão aqui já ó tessizão não né buff na verdade né rapaziada até porque ó o cura pique ele pegar bem aqui na frente né rapaziada então isso aí vai ajudar bastante beleza então vamos lá galinha vamos ficar aqui ó o cadão aqui né cara lá assim que entrar ali ó tem que dar banho aqui rapaziada para a gente não acabar perdendo aqui ó tá beleza deu uma visão aqui já ó esse aqui ele já foi tá esse aqui também já vai já já ó cara assim que bate no bichinho já um falar tá vendo fazer automaticamente aqui é GG agora aqui pessoal a mesma coisinha tá bom ficar aqui dando tss tss né cara embora que e bora aí fazer o máximo de segundo possível e E aí E aí E aí E aí E aí tá beleza rapaziada já terminei aqui mais um deixa eu tirar aqui o 3x né rapaziada até porque vai sair mais mais aqui beleza conseguimos fazer por enquanto um cai 300 segundos aí né cara assim dá para fazer mais né rapaziada eu sei que ele não é um personagem então assim exorbitante mas vamos tentar fazer o máximo aqui rapaziada ó tá beleza já vamos aqui ativa tal nice zera já utilizei aqui já tá rapaziada agora bora ligar o 3x aqui e vamos que vamos let's go rapaziada beleza então vamos lá galinha ó saiu aqui aqui os personagens vizinho tá já vou vir aqui na frente para dar banho tá rapaziada carinha eu tô percebendo aqui que eu deveria ter colocado o cura pica mais para frente pessoal porque ela tá vendo ele sobra ali atrás então o certo é ter colocado ele um pouquinho mais para frente para ele pegar ali ó beleza mas fazer o que né faz parte acabei colocando ele muito para frente né quer dizer muito para trás é para ter colocado um pouquinho mais aqui para frente beleza mas fazer o que né faz parte tá então vamos lá rapaziada vamos focar aqui no 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 buff né galinha que é muito importante né cara porque senão a gente vai de f ó consegui limpar bem de boa tá rapaziada nice zera agora é só ficar aqui ó naquele ps infinito que você já sabe eu acho que aqui vai dar para fazer pelo menos uns dois dois mil dois mil quinhentos ponta quinha rapaziada então bora que bora E aí 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 tá beleza pessoal ó Conseguimos concluir aqui mais uma, tá? Ó, já fizemos 2 mil aqui já, rapaziada Então vamos lá, vou colocar aqui mais uma vez no 1x, beleza? Já vamos voltar aqui pra frente e GG Cara, se eu não me engano, pessoal, essa daqui Eu acho que tem 3 bichinhos que é de céu, tá, pessoal? Então, vou ficar bem esperto, tá, rapaziada? Pra não deixar passar Porque se não, cara, vai ser uma dor de cabeça tremenda, tá? Cara, e o bom é que você usa o Kurapika Sobra muito dinheiro, rapaziada Muito golden mesmo, tá? Então vamos lá, galinha Vamos ver como é que tá os bichinhos em questão de vida Deve estar com uns 400, ó, 400B, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Ué, não tá dando TS, galinha? Oi, pressão minha Será que bugou o TS? Ah, deu TS agora, ó Tá, então vamos lá, rapaziada O que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou pegar e vou ligar o 3x, beleza? Só que aí, rapaziada Eu vou estar aí utilizando a ativa do Kurapika, beleza? Por quê? Porque vai chegar um ponto aqui, rapaziada Que ele não vai conseguir limpar tudo isso aqui Mesmo que eu tenha bastante Eu vou ver, rapaziada Eu acho que dá pra segurar aqui Mesmo se eu não utilizar a ativa, beleza? Vamos ver aqui se eu vou conseguir segurar Porque dependendo, cara Se eu não conseguir Eu vou ter que usar a ativa dele Mas eu acho que vai dar sim, rapaziada Beleza? Ó, vamos ver como é que... Ah, foi, deu pra segurar, rapaziada Mesmo sem... Aí, ó, boa Deu pra segurar de boa Não precisou usar a ativa dele Até porque, garinha É o seguinte Quando você usa a ativa dele Ele basicamente dobra o valor Vamos supor, ó Ele tá aqui com 15 Ele ganha mais 11, tá, pessoal? Mais 11 milhões Por 120 segundos, tá, pessoal? Então, no caso, é por 2 minutos, tá? Ele fica com essa ativa Então é o tempo suficiente aí, né, rapaziada Pra você limpar os bichinhos que for vindo Tá bom? Então, assim É... Sem o buff, né Ele vai pra 40 Quase 40, né Milhões E com o buff ele vai ficar Sei lá Com 70, 80 milhões, tá? Então vai ficar bem forte Beleza? Então vamos lá, né, rapaziada Vamos continuar aqui, né, Carol? Eu tô com 2 mil Vamos em busca desses 10 mil aí, cara Quer dizer Vamos tentar, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tá, beleza, rapaziada Terminei mais uma aqui Então vamos lá, ó Estamos com quase 3 mil aqui já, né, rapaziada? Se não tiver enganado Essa aqui agora vai vir os Power Full Beleza? Então já vamos ficar preparadão aqui, né, rapaziada? Pra não, né, moscar aqui e perder Beleza? Então, ó Foi o que eu falei mesmo, tá, pessoal? Vem o Power Full Então é o seguinte Vamos ter que usar aí, rapaziada Aquela habilidade aí Que faz aumentar aí, né, pessoal? O damage lá Do cura-pica Beleza? Então vamos lá Vamos esperar Pra sair aqui o Decel, né, cara? Pra gente poder usar aqui A Pala E aí GG Beleza? Tá, vamos esperar aqui, né, ó Então o teste tá fervendo ali, né, pessoal? Beleza? Aqui tem que ser no 1x, né, cara? Porque como Decel, eu vi muito a lá Tá vendo, ó? Saiu o primeiro Saiu o segundo Beleza, rapaziada Tá, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar, pessoal Eu vou ativar o 3x aqui normal, tá? Só que aí, garaninha Quando tiver mais ou menos aqui assim, ó Né? Ó, beleza, ó Vou tirar aqui o 3x Por quê? Porque eu vou ativar aqui, ó A habilidade dele, tá, rapaziada? Que é essa daqui, ó Tá, ativei a habilidade E agora eu vou dar buff, rapaziada E agora, seja o que Deus quiser, né, cara? Já tivei aqui a habilidade Tá pegando bem ali, ó Tá fervendo aqui já o personagem Se eu ver que não vai dar, rapaziada Eu tiro ali o 3x, cara E vamos tentar ir só no 2x Ou, né, até mesmo no 1x Beleza? Mas, ó lá, ó Tá vendo? Já fez muita diferença ali já o personagem, tá, garaninha? E é sempre importante dar buff, tá, pessoal? Ó, vamos ver aqui, ó Buff, tá, beleza? E limpamos, rapaziada GG demais Ó, cara, essa habilidade dele é muito boa, lá Ele vai pra 84 milhões Acho que até mais se duvidar, tá, pessoal? 84 ou 94 milhões, tá? Então, assim GG demais Também já vou aproveitar também, pessoal Pra poder continuar usando aqui na base, né, rapaziada? Então, ó Vou pegar aqui já, ó Utilizar aqui na base Olha lá Foi pra mais 146 milhões, tá, pessoal? E aqui, garinha, ó Como vocês podem perceber A ativa dele é carregável, beleza? Então, quanto mais tempo a gente ficar aqui, né, cara? Tipo, dentro do mapa A gente vai conseguir usar aqui a habilidade Até porque a habilidade dura por 2 minutos, tá, pessoal? Então, vamos ver se Na próxima a gente consegue Tá utilizando aí de novo a habilidade Até porque Quanto mais tempo a gente ficar aqui, né, garinha? Mais pontos a gente vai conseguir fazer Então, bora pra cima E vamos tentar fazer aí O máximo que a gente conseguir O máximo que a gente conseguir Tá, beleza, pessoal, ó Terminamos mais uma aqui, olha lá, ó Falta só 10 ali milhãozinho Prontinho, tá? Já vamos lá pra frente, tá, pessoal? E, cara, tem uma coisinha aqui Que tá me preocupando bastante, pessoal Que é a questão aí Do clone, rapaziada Sim, cara O clone aí É sempre a dor de cabeça Aqui dentro da Galtra, beleza? Eu espero que demore muito Pra aparecer o clone aí Porque Se aparecer, rapaziada Vai ser algo, cara Totalmente difícil A gente tá passando aqui Beleza? Então, vamos lá, né, garinha? Enquanto não aparece o clone Vamos torcer aí pra que a gente consiga aí Farmar bastante Estamos com quase 4 mil, né, rapaziada? Realmente, tô bem surpreso, né, cara? Com o Kurapika Tá conseguindo levar bastante aí A gente pra Pra bem longe, né, rapaziada? Então, let's go, cara, ó Já utilizei aqui de novo E, rapaziada Eu vou fazer a mesma coisa Até porque, olha lá, ó Os bichos tá com 900k Quer dizer, 900 milhões de vida, tá, pessoal? Então, já vamos lá, garinha, ó O que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui Já vou pegar e vou tentar usar a ativa aqui Na nossa base, beleza? Ganhei mais 36 Foi pra 183, tá? E aí, garinha? Vamos lá, ó Eu já vou pegar Já vou utilizar aqui a ativa dele Sendo que tem essa daqui também, tá, pessoal? Que vai ajudar bastante a gente, beleza? Utilizei aqui, tá, rapaziada? Aumentou lá o damage Como vocês podem perceber E agora vamos dar o buffzão aqui nele, rapaziada Vamos ver lá, ó Ele foi pra 96, né, minha? Deixa eu colocar aqui o 2x, tá? Eu vou aí no 2x, beleza? Tá, vamos ver se a gente vai conseguir Farmar bastante aqui, né, cara? Defender, né, pessoal? Com esse... Com essa ativa dele, né, galerinha? E vamos torcer pra que dê bom, cara Beleza? Então vamos lá, rapaziada Ó, ele conseguiu tancar aqui já Beleza Tá, ele vai tancar esse daqui Agora tem esses daqui Deixa eu tirar o 1x aqui, pessoal Porque eu tô meio preocupado aqui, né, rapaziada Ó, tá, ó Tá constando aqui ainda, tá, pessoal? Só os 96, tá? Então tá bem GG ainda Beleza, ó Por enquanto tá conseguindo manter aqui, rapaziada O importante É se mesmo se ele passar ali, ó Se ele bater na nossa base Tem que tá com pouca vida, ó Vamos ver se ainda continua ainda Ó, tá com 96 ainda 136 de range, rapaziada Então pelo menos isso aqui vai ser bom, tá, ó Olha, conseguiu tancar aquele dali Tá, beleza Só que me preocupa É esses daqui de trás, rapaziada Será que a gente vai conseguir tancar aqui? Porque se não Eu vou ter que vender alguém aqui, ó Tá, deixa eu vender aqui, rapaziada Pra poder dar o TSzão aqui, né, cara? Ó, tá Vamos correr aqui pra dar um TS E pra ver se vai dar bom, galerinha Tá, ó Dei um TSzinho aqui, ó Vamos dar buffzão aqui agora Tá, vamos já vender de novo E colocar o TS de novo Tá, mas eu acho que não vai dar bom, rapaziada Acho que eu vou acabar perdendo, cara Ô, ia Tá, vamos ver Caraca, rapaziada Eu acho que não vai dar bom, cara Se der bom Vai ser na sorte Ih, vai, 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 vai Ah, nossa Não deu, rapaziada Ah, mas tá bom, galerinha Deu pra fazer 4K aí, pessoal Ó, é 4K basicamente, tá? A gente conseguiu fazer Realmente, né, galerinha Ah, era pra mim ter usado a ativa dele, né, rapaziada? Poxa, esqueci, cara Mas é isso aí, galerinha Deu pra chegar bem longe Se você curtiu, dá o like Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo E...